Céu boizinho nas vaquejadas, bota forró pra essa galera vaqueiro velho, bota descendo vai E essa aí é sucesso meu parceiro, volta aí dos teclados, tamo junto e colado Puxa meu vaqueiro Fui um forró, tava uma aguça danada, e a novinha dançando molimolim O véi pegou a novinha lá pro canto, no cuchichado o véi dizia assim Fui um forró, tava uma aguça danada, e a novinha dançando molimolim O véi pegou a novinha lá pro canto, no cuchichado o véi dizia assim Puta quereta, tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tá doidinha, véi? Vem pro véi, vem, tu quer o véi, quem sabe que ela me tem Puta quereta, tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tá doidinha, né? Vem pro véi, vem, tu quer o véi, quem sabe que o véi tem Bota descendo o inicio, o vaqueiro, o Zezinho, vai pegar o boizinho das vaquejadas Fui um forró, tava uma aguça danada, e a novinha dançando molimolim O véi pegou a novinha lá pro canto, no cuchichado o véi dizia assim Fui um forró, tava uma aguça danada, e a novinha dançando molimolim O véi pegou a novinha lá pro canto, no cuchichado o véi dizia assim Puta quereta, tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tá doidinha, né? Vem pro véi, vem, tu quer o véi, quem sabe que o véi tem Puta quereta, tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tá doidinha, né? Vem pro véi, vem, tu quer o véi, quem sabe que o véi tem Bota terceiro de inicial, mas e nas vaquejadas E tome o forró Não. Não. Não, não. Não. A CIDADE NO BRASIL